Fala galera, retorado de na área, trazendo mais vídeo pra vocês Hoje trazendo mais um vídeo pra vocês de Modern Ops Aqui no canal, que vocês gostaram muito do último vídeo e deixaram bastante like Então se você gosta de Modern Ops, quer mais aqui no canal Deixa-se o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação São vídeos novos todos os dias, 7 horas da noite, então se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E hoje eu vou jogar pra vocês o que? Primeiro, eu vou aprimorar esse coletezinho básico aqui, porque a gente pode Então vamos deixar aqui, a gente só pode aprimorar no nível 7 O que a gente vai jogar? Vamos jogar hoje de P90 Vocês falaram pra mim que ela era muito boa, então eu vou comprar com vocês aqui a P90 Ela custa 15 mil, tá na promoçãozinha Não temos nenhum itemzinho que a gente pode botar nela aqui gratuitamente grátis Mas já podemos aprimorar ela Ai, custa 7 mil, doeu no coração, hein? E eu gastei sem ver, doeu no coração, tamo com ela equipada Vamos ver como é que a gente se vira, deixa eu dar uma conferida Vamos ver se a gente não tem nenhum itemzinho que a gente consegue botar nela gratuitamente grátis Não, não temos nada que a gente possa botar nela aqui Esse aqui custa 3 mil Esse aqui custa muitos mil Lanterna foi o que eu acabei de olhar Pintura, como que é que é a pintura dela? A pintura dela é por ouro Meu, e olha que top essa skin São poucas skins que tem nela, essa skin que não é tão top Vamos ver essas aqui Não, não temos nenhuma skin top, ela é uma submetalladora Então a gente vai ter que chegar pertinho pra matar os caras, ver como é que a gente se vira Vamos jogar o que? Vamos jogar o que? Vamos jogar um team dead match Vamos jogar o mata-mata em equipe, vamos ver como é que a gente se vira aqui no mata-mata em equipe com ela Lembrando a vocês, página no Facebook com lives Siga a nossa página pra você ver as lives, vídeos exclusivos na nossa página do Facebook Conteúdo muito top extra pra você lá na nossa página do Facebook Então segue pra não perder nenhum vídeo Link aqui embaixo na descrição No grupo, no Discord, Instagram, todas as redes sociais aí embaixo Vamos ver com o que a gente vê Tem uma partinha que acabou de começar Olha só, a animação dela olhando é muito top Ele pega numa mão só Olha só o cara tá olhando aqui a nossa P90 Quer olhar como é que é a nossa P90? Na tapizeira, deixa eu olhar se tem uma pistoleta e tem Penojentinho, tá trocando aqui pra pistola Vamos dar uma olhadinha, não entrou ninguém Entrou a galera, entrou a galera, então vamos pra chacina Entrou a galera, vamos pra matar todo mundo aqui Já vou aqui por cima que eu conheço mais ou menos esse mapa Vamos vir pra cá e os caras já vão sair de frente com nós aqui Toma só, eita Segura, segura a tua rotatividade Cento e poucas balas, isso é muito, muito bom Calma, calma, você fica com 51 no pente 50 e 1 exatamente Entrou só um cara no outro time Já entrou com o cara aqui Já entrou e já virou presunto Porque como é que funciona com nós? Entrou e virou presunto Opa, 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 tiro, 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 tiro na direita Tiro lá em cima, tô lá dentro aqui Tiro nas costas Esse cara aqui pelo jeito tá de P90 também Eu não vou entrar dentro da base, não O cara responde lá em cima Tem um cara aqui nas nossas costas aqui, ó Querendo vir pegar nas costas aqui Mas nosso parceiro já salvou Tamo com 4 balas, vamos recarregar Dá um reload Esse cara aqui tá com que arma? Tá de MFN, Magno Tá com as Rambona Eu chamo de Rambona Tá com as Rambona Vou tacar uma granada aqui, ó E eu vou pegar 3, 4 numa granada só Opa, 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 não pegou, não pegou O cara fugiu, vou tacar no teto Ela pega no teto e volta Eita, voltou em mim, não Voltou em mim, não A intenção não é voltar em mim O cara quis dar uma de inteligência Será que eu consigo pular e pegar o cara aqui? Não sei, não consigo, acho que não Vou vir por aqui, ó Tamo com 24 balas A gente consegue matar alguém Tentei roubar aqui o nosso parceiro Consegui Consegui roubar aqui o nosso parceiro Com dois tirinhos Calma, deixa eu vir por aqui Ó, catar os caras aqui todos com a costinha Subiu, voltou pra olhar o que foi Tentou fugir de alguém Voltar pra olhar, não Meu parceiro tá ali Tentou matar meu parceiro Opa, opa Opa, o botizão Aqui bem louco Eu acho que é bot Mas não é bot não, cara Eu já joguei com um cara que nem esse cara Que tá de VSS Tá com arma muito top Não é botizão não É os caras que simplesmente Não tem noção de jogo Então deixa eu botar aqui O cara voltou ali Mas eu vou recarregar minha arma primeiro Recarrega você Agora eu vou trocar aqui de volta Pra minha Não consigo Acabou minha bala Já deu minha P90 Nossa senhora Acabou minha bala da P90 Vamos morrer Esse cara aqui já tá de P90 Então não é bot não Os caras que são ruins Porque P90 como vocês viram É uma arma que tem que comprar E os botizão só ficam com arma gratuita Tem bot sim nesse jogo Não dá pro cara dizer Ah não tem bot Eu que sou bom Não sei o que Que não Realmente tem bot Eles postaram na página oficial deles Que eles botam um bot Pra completar as partidas Pra não deixar o jogo chato Eles botam um bot Simplesmente pra deixar o jogo divertido Pra deixar um joguinho legal Pra todo mundo se divertir e jogar Aqui uma granada Mas não acertei ninguém Pelo menos não apareceu ali Que eu matei ninguém Meu parceiro matou uma granada Pegou uma costinha Pegou esse cara aqui Esses caras realmente Não tem noção de jogo Porque Eita são japonês Chinesas Que nem esse cara aqui Já me matou Esse cara é inteligente VSS Meu VSS é muito bom Vou tentar fazer um vídeo De VSS Ver que eu consigo fazer Um vídeo de VSS Porque essa P90 aqui É muito top Eu acho muito linda No Modern Strike Online Quem me segue No Modern Strike Online Sabe que eu jogo De penogento Na penogentinha topz Eu tenho O cara tá com a granada Vocês podem ver Que não é bot O cara tá com a granada E tudo Deixa eu usar aqui Minhas habilidades Esse jogo me lembro Bastante Que o Coffee Duty Black Ops Black Ops Tem essa habilidade E eu tô na base deles Eu nem vi Nossa senhora Eu invadi a base dos Conversando com vocês Vou tacar outra granada Aqui ó Vai pegar essa tabelinha Voltar e matar 5 Quer ver? Ou não né Ou não Ou não Eles invadiram Minha base Aqui ó Respawn aqui Escuta o barulho de espaço Tacou a granada Viu? Pra vocês verem como Não é botzão Não olha só É só os caras que são ruins Os caras que não mangem Na verdade Que os caras sejam ruins Porque os caras não mangem Das habilidades Ó tem dois aqui Foi um Vou tacar a vida Vou pegar e vou matar o outro Pra vocês verem como Os caras não mangem Os caras simplesmente Não tem A noção do jogo É o cara que começou A jogar há pouco tempo Eu sou nível 6 ainda Deixa eu botar aqui Pra mim não aparecer no radar Se não me engano Essa habilidade que eu tenho aqui Dá um reloading Deixa eu dar um reloading aqui O que esse cara tá Os caras tão jogando de AK Olha só o cara Não tem noção Os caras demoram muito Pra dar tiro Esse cara aqui Esse japonês aqui Já é bom Japonês né Chinês Xingling Só vem puxado Os caras já são mais viciados Calma a gente vem por aqui 5 segundos a gente vai ganhar Tamo com 400 Pô não tem como Nesse perigo Vou tacar a granada Vai que eu mato alguém Na cagada Sem querer na granada Não deu tempo De matar ninguém na granada Fizemos 407 Contra 164 Ganhamos 15 Tofrer a vitória Obviamente nossa né Do outro lado Só tinha um cara bom Fizemos 17 Barra 4 P90 Muito top Mas isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação São vídeos novos todos os dias Então se inscreve Pra não perder nenhum vídeo Pá-se no Facebook Grupo no Facebook Links aqui embaixo Na descrição E eu vou ficando por aqui Até a próxima E tchau 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 E aí